Eu tenho que tirar agora, acho que é a última. Você usou o item. É, eu usei o... é verdade. Senão era esse, mano. Eu usei lá o pra me livrar do sapão. Vamos lá, destrua o malvado Sanctus. La Vita Nueva. Nós tínhamos, originalmente, desejado Dante para formar o corpo do sapiã. Talvez seria um bom poder aderir a essa escolha. É muito tarde para desculpas. Eu deixei a Cidia! Por que oponha o Ordeiro? Minha senhora foi forte, mas eu sempre pensava que você servia a sua vida. Ah, desejos. Certo, você está mentindo sobre tudo isso e tentando me matar. Mas o que realmente me assustou? O que você acha, Filié? O que é isso? Amém. Olhe em cima. O que é isso? Estão abrindo as coisas na minha frente. Não seja para certeza, garoto. A dor do Senhor, o poder do Espírito está além do que você pode me matar. O rei está vindo! Shazam! Mas o que é isso, meu? Não! Proibido fazer isso aqui! Falcon Punch! Se parar de bloquear, morre! Se parar de bloquear, morre! Se parar de bloquear, você morre! Não! Por que você não puxou, Nero? Porra, Nero! Você está de sacanagem, velho! O Papa está com 3 metros de altura! Ah, ele está voando! Para de bloquear! Estou vindo! Não! 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 Ah, como assim mano? Não pegou ele! Acabou o papa! Acabou o papa! Acabou o papa! Essa é pela minha crush do super gado! Corte rápido! Faca! É tramontinho! Mas eu sei que a Sparta tinha um coração. Um coração que poderia amarrar outra pessoa. Um humano. E isso é o que você quer! Segura aí, rapaz! Segura aí, rapaz! Ah, caralho! Surpresa, bolo padre! Fatality! Needle Wings! Humilation! Cê é louco! Olha o cara, mano! O cara deitou! Bayonetta eu nunca joguei, mas tenho vontade, velho! Eu sei que tem umas coisas meio bizarras, mas é legal! E aí, Gabenão! Boa tarde! Então, Zoom! O problema é que nem eu não sabia inglês, mano! Até a missão 15 a legenda estava funcionando normal! É que depois que bugou eu tive que tirar! Mas eu vou legendar de normal pra postar no canal depois das missões que faltou, velho! A parte que você falou que o papa estava vivo, estava legendado! Então a culpa não é de não saber inglês, não! É, eu vi o que você mencionou na Steam lá, mano! Mudou o cenário? Não! É só o horário mesmo que minha câmera é uma bosta com essa iluminação do sol! O que você não quer dizer? Não, um, um, dois infund drum a desluminação do sol, não é Google! Um, dois infundar um pouco! Tem uma pose mais ridícula para voltar ao seu estado do que a pose de cagando no mato que essa aí ficou. Você está olhando para uma desculpa? Bem, quanto tempo eu vou esperar por ela? Esse cara não deixa ele ir. Essa é aonde ela começou. E essa é aonde ela saiu. Na minha mão. A mão que eu malhei tanto pensando na Crush. A minha mão demoníaca. Kiri. Eu usarei o poder desta mão, Kiri. Que você me ajudou a desenvolver. Para acabar com aquela estátua. Apenas aguarde. Você sabe, Deus? Eu sempre odia que você fez meu armamento assim. Eu posso destruir essa coisa. Quem pensava? Eu não quero ficar querendo. O que está fazendo de lamas? Não quero ficar sem. Ok, eu queria ficar em casa. Eu não queria ficar com essa. Não quero ficar dançada. Não quero ficar comendo. Beleza, estou aqui apanhando grátis Ah, tá, lembrei, lembrei Boa Lembrei, cara, aí, ó Aí eu bati, velho Calma, calma, calma Beleza, aqui Mano, eu estou batendo, velho Eu estou batendo, mano Não está indo, cara Primeira vez foi, bonito Falou zoom Aí, eu estou batendo, não está indo Eu tenho que bater muito antes dele bater em mim Então, vamos lá, vamos tentar Aí, bati antes também não foi Eu fui hypado Consegui acertar uma vez sem querer É isso, eu falei que ia salvar o mundo E falhei, Dante, obrigado Quem mandou o Dante jogar a responsabilidade em mim? Nada, continue Porque eu vou voltar toda a missão e nem fudendo É agora, hein Pera, não vou pegar uma pontuação boa porque eu usei continue Aí, acertei a primeira Vamos lá Aí, a segunda Pô, é foda, mano O timing é complicado, cara Para de gritar para mim Para de gritar para mim Primeira Vamos lá Segunda Agora Fui Até agora Até agora Era só isso que eu ia fazer Agora Agora eu sei Pelos poderes do NoFap September Venham a mim Todos os seguidores do NoFap September Me deem forças Poder da mão direita O que eu sei O que é que eu sei? Essa mão foi feita por Dizem-se de Deus como você Ainda não é? E agora Você Muita 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 Sembla Ah, não se arrasse. Eu tenho minhas razões para ajudar. Se cuidar de você. Espera. Você esqueceu isso. Keep it. O que? Eu pensei que isso significou muito para você. Esse é o único tipo de dono que você dá. Pois é. Lógico que sim, caralho. Franquia não morre enquanto eu estiver vivo. Um mês depois da quarentena eu vou ganhar um braço com o outro do Nero, pois é. Será que você está viva? Será que você está viva? Talvez... 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 A cidade é uma destruição. Sim... Eu... Eu... Eu ainda estou vivo, certo? Sim... Nós somos. Kyrie... Se eu sou um demônio... E não um humano mais... Isso é o que você quer? Miro... Miro... Essa mão é minha... Você fica a dizer lá pensando em mim... É claro que eu vou te amar... Meu gado preferido... Você é meu único gado... E meu melhor amigo... A mão chega a brilhar, exatamente. Parece que eles estão decidindo estar mortos. Eu acho que esse abraço vai ter que esperar. Tudo bem... Eu vou esperar. Eu vou esperar. Se não fosse tão forte... Lixo da opus... E ai, eu cuei que eu apoia a minha energia... Eu sou forte. Bye! Partner! A paranoia... Tá! Eu sou uma brilha... Poder que senta por onde você foi, Aoplanitchou a beer... Eu sou uma brilha... Experimente... Alô... Maddouves... Ele vめias! Tipa... Tome o comba aéreo. Sai de perto da Kiri, rapaz. Ninguém chegará perto da Kiri. Não, Crush! Não, Crush! Sai de perto dela! Não acertaram! Acertaram ela! Faltaram 8 segundos, mano! Ai, o que acontece? A Kiri morreu no final. Fazer o que, mano? Acertei essa pena e nunca darei. Só te contar agora que sou a pessoa que se livra. Você nunca vai ser a minha. Podia estar matando bichos mas agora sou obrigado a ficar vendo os créditos. Fazer o que, né? Ah, ela tá bem, mano. Só ganhou um arranhão só. Ah, tá bem, cara. Ai, ai, tá bem, cara. Ah, tá bem, cara? É o melhor jeito de fazer um crash no Hacking Slash, cara. Sai batendo em tudo aí até as letras acabarem, velho. É muito melhor do que você ficar só vendo os nomes. Assim, ninguém lê todos os nomes, pra falar a verdade. Então deixa os nomes passando, que é importante passar, porque os caras trabalham bem pra caralho. E, meu, deixa o jogador destruir tudo no caminho, velho. É o jeito mais legal. Climão, os dois se encarando aí, não posso andar não, tá gente? O jogo não tá esperando eu andar. Acho que a gente já tá falando o que eu acho do jogo agora, né? Enfim, mano, o 4 é um jogo espetacular. Depois do 3, assim, o 3 já é maravilhoso pra mim. O 4 ele conseguiu ser maravilhoso também. E o 5 eu nunca joguei, mas eu acho que não vai cair o nível, né? Eu espero. Vale muito a pena, gente. Se você gosta de Hacking Slash, Friquê Deve May Cry, menos o 2 e o reboot, todos valem a pena. Ah, então, começo do Deadpool, legal. Eu também tenho vontade de jogar esse aí. Agora acho que voltamos a cutscene. Ah, pomba não, mano. É demônio, mata. Agora vai, velho. Agora vai ter aquela tela preta e só censura. Ah, o gado tá com vergonha. Ah, que bonitinho. Não, não é jogável. Eu tentei andar aqui no controle, não foi. Por que, cara, burro, mano? Que isso? Sem spoiler do 5, hein, meu? Pelo amor, velho. Por que ele é burro aqui? Ah, eu continuo indo essa bosta. Caraca, acho que você é um jogador casual. Caralho, o cara me zoou, velho. O cara me zoou mesmo, é um vivaz. Galeria agora pode ser selecionada. Filho de Sparrow pode ser selecionado. Blood Palace pode ser selecionado. Ok, ok, ok. Então tá aí a cena pós-créditos. Porque senão eu vou ter que fazer a missão final de novo e conseguir passar os créditos pra aparecer a cena. Você é um vivaz. Agora eu posso finalmente fazer o meu trabalho em paz. Se fosse um vivaz, então não você acha que nós merecemos um pouco mais? Você chama isso sinceridade? Mais? Não foi a culpa que as coisas escalaram até o nível que eles fizeram? Trabalhando Sparta into the spotlight? Não sei de nada, eu tô lendo minha revistinha aqui, velho. Ei, eu estava só chegando ao bom ponto. Esse é o seu caso também, Dante. Sim, bem, nós pegamos o que podemos conseguir, certo? Bem, então está se arrumando. Lady é mó mercenária, vai ficar roubando meu dinheiro, velho. Mas devemos comprar uma pizza com esse dinheiro aí. Devil may cry. É um cliente com uma passada. Eles estão perto. O que devemos fazer? Você está lá? Can I come along? Do what you want. There's something so exciting about all this. You think so, right? I won't lie. Okay. Are you ready? E aí E aí E aí E aí E aí E aí